Hoje eu vou jogar Rainbow Friends, porém se eu for pega, o vídeo tem que acabar na mesma hora. Gente, será que eu vou conseguir? Eu sou bem noob nesse jogo, então eu tô prevendo desastres, mas vamos lá. Vamos lá, gente. O povo ali no comentário tava tipo, bora, Bill. Eu tô tipo, socorro. Vamos lá. Ai, gente, eu tô vendo que eu vou morrer. Tá, eu tenho que ficar preparada aqui em caso de alguma coisa aconteça, né? Eu já tá preparada com meu B aqui na mão. Ai, meu Deus. Vamos levar os blocos, gente. Eu sou muito noob. Eu sou muito noob. Não, eu não posso morrer agora, não. Gente, agora não. Sai daqui. Vai pra lá, bicho. Ô, bicho feio, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. Esse vídeo tem que durar pelo menos 5 minutos. Se durar isso, eu já tô feliz. Tá, calma. Calma, calma. Tá, acho que dá pra ir. Ele não tá vindo, né? Acho que não, gente. Aqui, já tem mais um aqui. Ai, que medo. Gente, esse jogo me dá muito medo. Eu não sei você. Eu não sei como é que vocês conseguem jogar sem sentir medo. Juro pra vocês. Porque eu fico morrendo de medo disso aqui. Não, se eu der de cara com o bicho, gente, eu vou gritar. Mentira, eu não vou gritar, não. Mas se eu gritar, vai ter alerta de grito aí pra vocês, gente. Não se preocupem. Eu não sei porque, mas eu tô sentindo que eu vou dar de cara com ele. Não vai ser uma coisa legal, gente. Calma. Acho que eu vou botar aqui a minha caixa. Porque, né, eu não quero me arriscar, não, gente. Temos que sobreviver. Temos que ter vídeo. Gente, alguém foi pego. Eu acho que eu vou pra lá, gente. Não sei se é uma boa ideia. Talvez não seja uma boa ideia. Não! Não! Deu tempo! Gente, eu jurei que ele ia me pegar. Nossa! Foi muita sorte, eu acho. Não, gente, sério. Eu jurei que eu ia morrer agora. Misericórdia. Tá saindo fumaça ali. O que é isso? Ai, que susto, tá? Pera, tem que ter alguma coisa por aqui, né? Ah, falta um bloco. Beleza, gente. Conseguimos o primeiro. O monstro babão. Agora vai ter o verde lá, né, gente? Ai, meu Deus. Olha, por enquanto sobrevivei dois minutos de vídeo. Mas vamos ver se eu vou conseguir mais, gente. Ai, meu Deus. E assim, o vídeo vai acabar assim do nada quando eu morrer, gente. Então, é isso. Vai ser só tchau. Ok, vamos lá, gente. Começou aqui outra partida. Outra partida não, né? A continuação, na verdade, é outra partida, né? Mas tudo bem. Vamos lá que a gente tem que cuidar. Tem que cuidar. Nossa, momento da Tachagaga. Momento. Na Tachagaga. Nós temos que ter cuidado com o babão e com o verde. Eu sinto que ele tá aqui. Nossa, vem na hora, gente. Vem na hora. Ai, o bicho cego. O bicho cego mata dentro da caixa, né? Mata. Eu preciso chegar no teatro. Será que eu consigo? Tá, o bicho verde, ele tá ali. Mas ele não vai me ver. Então é de boa. Tchau pra você. Colocar aqui a ração. Eita, gente. Eu vi que tinha um monte aqui. Eita. Quando eu vejo alguém na caixa, automaticamente eu coloco a caixa também, né? Porque vai saber. Ah, tá. Ele é cego. Cancela, gente. Eu esqueci. Eu esqueci desse... Ai, que susto. Pera, já foi? Que rápido. Gente. Meu Deus. Tava faltando um... Nossa, o povo aqui é bom. Eu lembro que no primeiro vídeo de Rainbow Friends do canal, eu morri pelo laranja. Depois eu não passei disso. Então, eu não sei nem que monstro que vem depois do laranja. Ai, meu Deus, gente. Tem três bichos a solta agora. Agora que eu tô lascada. Eu não lembro. O laranja, eu acho que ele faz uma trilha aqui, né, gente? É. Eu lembro que no vídeo, eu fui lá bem feliz em cima do negócio. Achando que dava pra pular, que não ia dar nada. Ai, tem que cuidar com a mão. Sinto que ele tá por aqui. Calma. Nenhum registro de nenhum bicho aqui. Tá de boa, tá de boa. Aqui. Beleza. Eita, alguém morreu. Ai, gente, que medo. Eu tô com muito medo. Eu não vou pra lá. Eu não ando sozinha aqui, nem que me paguem. Olha o menino abrindo a porta pra eu entrar aqui, gente. Ai. Ai, o bicho verde. O bicho verde. Corre. Corre, Natasha. Meu Deus. Nossa, falta muito coisa. Só foi achar dos seis. Agora começa a ficar complicado aqui. Agora. Ai, 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 ai. Ai, eu vou botar a minha caixa, gente. Ai, que medo. Olha onde é que eu tô. Eu tô escondida na parede. Eita, o bacon. O bacon rico, um, dois, três, foi encontrado. Oh, não. Gente, eles calamam. Como assim? Eu não sabia que eles calavam. Tá, isso aqui vai sumir ou será que não? Eu vou ficar aqui pro resto do vídeo, gente. É isso. Um beijo da Anitta. Uma hora depois. Tomara que o verde não venha aqui. Senão eu tô lascada. Ah, ok. Deu boa. Deu boa. Deu boa. Eu vou andar pelas paredes, gente. Porque eu tô com muito medo daquele treco se formar aqui no meio do nada, sabe? Faltam o quê? Três? Calma. Vai dar tudo certo se você deixar o seu like. O que será que acontece depois daqui, gente? Eu não sei. Eu tô curiosa. Gente, alguém foi encontrado, gente. Tá todo mundo morrendo. Vou ficar só eu aqui nesse server. E onde é que tá esses bagulhos, gente? Eu vou me arriscar. Não, não vou, não. Porque eu não sou nem doida. O negócio tá vindo. Lá vem ele, gente. Será que eu só passo uma vez? Eu não sei. São tantas perguntas. A gente tem quantas pessoas? Um, dois, três, quatro comigo. Todo mundo morreu. Meu Deus, que partido difícil. Olha lá. Olha lá, ó. Eita, é um jacaré. Vai, jacaré, jacaré. Gente, eu vou me arriscar assim. Não estou mais nem aí pra nada. Por que tem alguém aqui perdido fazendo... Olha aqui um fusível, gente. Gigante, perdido. E menino, ele tá mais se escondendo do que eu. Eu achei que eu tava com medo. Mas ele parece que tá mais. Ai, ai, ai. Que medo de ver o verde, gente. Eu não vejo verde faz um tempinho, hein. Eu não vejo verde faz um tempinho. Aqui. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ele tá preso. Ele tá preso, gente. Eu prendi um azul. Meu Deus, já caiu. Gente, que sorte que ele ficou preso. Se ele não tivesse ficado preso, eu acho que já tinha dado ruim pra mim. Só tem eu e o outro menino, gente. Simplesmente lascou-se tudo. Ai, meu Deus, calma. Aqui. E agora? E agora? Onde é que tem mais? Ai, ai, ai. Lá vem o bicho. Vou me esconder. Calma, se eu passar aqui antes dele... Não dá pra eu coisar aqui? Ah, vai. Eu vou botar aqui um fusível. Yippee! Gente, faltam dois. Se o menino, ele estiver achando... Ai, meu Deus. Se o menino coisar, achar um também, deu boa. Deu muito boa. Vamos lá. Gente, eu vou na fé. Não tenho medo de nada, de ninguém. Falta um. Falta um. Tá lá embaixo. Tá lá embaixo, gente. Como é que eu chego lá embaixo? Lá embaixo, lá embaixo. Acho que é por aqui. Ai, quer ver que o bicho tá aqui? Aqui, gente. É só eu chegar até ali. É só eu chegar até ali. Ai! Não, 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 não. Sai da taxa. Sai da taxa. Não! Socorro! Socorro, 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 socorro. Calma, 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 calma. Ele não tá me vendo. Ele é cego. Ele é cego. Ele é cego. Agora é só não vir aqui o laranja atrapalhar, né, gente? Ai, ai, ai. Eu vou. Eu fui. Eu fui. Eu fui. Eu vou. Eu vou. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Ah! Consegui, gente! Finalmente! Meu Deus, o que tá acontecendo? Vai explodir tudo. Gente, acabou a luz. Ai, meu Deus. Eu fiquei sozinha no Rainbow Friends com mais uma pessoa. E agora? Meu Deus, todo mundo morreu. Só eu e o Jonathan. Meu Deus, agora é no escuro. Não me diga isso, gente. Não me diga que é no escuro. Não me diga que é no escuro. Já era, gente. Tô morrendo de medo. Que legal. Agora tem que achar a bateria. Não. É bateria? Ah, agora tem lanterna. É, bateria. Gente, eu não sei. Eu já perdi as esperanças. Ai, meu Deus, calma. É. Eu perdi as esperanças. Quando eu ia clicar no... Gente, eu nem reparei o bicho ali. Meu Deus, eu sou muito lerda. Mas, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. O vídeo acaba aqui, né? Afinal, morri. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. A nova coleção da loja já é um sucesso. Com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é. Pois você tem que conhecer ela. Porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Siga o Instagram, arroba a loja Natasha Panda. Para ficar por dentro de todas as promoções e descontos exclusivos. Um big beijo fantástico.